As bolsas europeias terminam a sessão em terreno positivo, mas com Emmanuel Macron na segunda volta das presidenciais francesas, os investidores estimam que não haverá um choque em França semelhante ao Brexit e centram as atenções nos resultados empresariais nos Estados Unidos. As subidas variam entre os 0,1% de Londres e quase 1% de Lisboa. O índice pene-europeu Stock 600 está em máximos de 20 meses. O euro atinge um máximo de 1,09$, enquanto as taxas da dívida dos países europeus voltam a subir. O mercado teme que em junho, como revela a Reuters, o Banco Central Europeu altera o discurso sobre a política monetária. Nos Estados Unidos, os resultados empresariais levaram o Nasdaq a ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 6 mil pontos.